Música E não somente nós, companheiros dos vários clubes Júlio Cartier do Centro, mas também vocês, homenageados, são os responsáveis por essas conquistas, de ajudar o próximo, esta ligação. Lá em os clubes, vocês formam as engrenagens para ajudar a comunidade. Música Eu não tenho nada para dizer Você parece, num momento, até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus, a emoção que sinto, em estar aqui, sentir seu coração, me amando. Amigos para sempre, é o que nós iremos ser, na primavera ou em concretas estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre, é o que nós iremos ser, na primavera ou em concretas estações, do site Galera Net, Luiz Roberto da Silva Dura. E para entregar o nosso popular negrinho, o nosso ex-presidente, Carlos Rogério Bonatimã Machado. Amigos para sempre, é o que nós iremos ser, na primavera ou em concretas estações, do site Galera Net, Luiz Roberto da Silva Dura. Amigos para sempre, é o que nós iremos ser, na primavera ou em concretas estações, do site Galera Net, Luiz Roberto da Silva Dura. Amigos para sempre, é o que nós iremos ser, na primavera ou em concretas estações, do site Galera Net, Luiz Roberto da Silva Dura. Amigos para sempre, é o que nós iremos ser, na primavera ou em concretas estações,